O que acontece no canal, jogos baratos agora em mídia digital, Raul, mídia digital, incrível jogos a partir de R$ 85,00, ah, e detalhe, ele vende pelo WhatsApp jogos de PS4 e PS3, grupos formados pelo WhatsApp. Continuando o episódio 8, Terra Soberana, estamos quase finalizando o Battlefield Hardline, aqui quem fala é o Léo e estamos começando, vamos lá. Anteriormente em Hardline, quer ver? Não, que milagre. E aí, vocês viram as notícias? O que, a coisa do Raul? Aparentemente, vocês dois causaram 3 milhões em danos. O cara vive literalmente numa casa de vida. Isso aí, você vai adorar isso. O que é isso? Onde Dois mantém o dinheiro sujo. O seu esquema com o rastreador funcionou? Agora, bem aqui, é onde o celular da Kai terminou, QG corporativo do Dois. O lugar é topo de linha, elevadores particulares, janelas resistentes a explosões. Espera, eu conheço aquele prédio, é em Foster Key, nas águas de Miami. E isso, é um pedido de um cofre que foi instalado na cobertura seis meses atrás. Ok, fale sobre isso. Porta de aço bem grossa, com chave de combinação e fechadura magnética. Então explodimos. É, a quantidade de explosivos que seria necessária derrubaria o Fred. Então não vamos explodir. Ou vamos. Sabia que costumava andar com o pessoal que tinha um discador automático? Tipo um robô que abre cofres. Eles chamavam de bruto. Digo, a coisa é rápida, cara. Podia abrir qualquer combinação. Liga pra eles. Pede emprestado. Já fiz isso. Só precisamos ir buscar. Que cenário bonito pra caceta. É bem longe por um abridor do copo. Você realmente vivia aqui? Ah, é. Eu fiquei um pouco maluco do que eu fiz. Eu fiz amizade por aqui. Então fiquei com o que. Uma pergunta que você não fala, né? Dá, que engraçado. O que você fazia, meu velho? Analista de interdície. Sim, botando as habilidades pra funcionar. Quero ver você conseguir um emprego honesto com uma dispensa desonrosa no seu histórico em tempos de recessão. É uma longa história. Vou dizer que. Por quanto tempo? Technicamente eu não sou um dizer que. E você, cara? Qual a sua história? Marcos! Tom! Você ficou meio gordo. O quê? Você ficou um gordo. Muito gordo. Eu tô nojo. Se eu não tivesse cobertas de pó, eu iria precisar de um filtro-fator 5.800 aqui. Não, me desculpa. Essa é a amiga que eu tinha te falar. Oi. Eu tô o Nick. Olá, meu Nick. Você fudiu. Ups. Mal aí o palavrão. Você tem um desses labradores de copo ou não? Não, não. Precisamos vir até o complexo. Não, o complexo? Eu achava que você ia... É, gente. O... Nossa, é muito bonito esse jogo. O gráfico. Tem alguns detalhes de falhas de edição que é perceptível, mas em alguns personagens. Nem tudo é perfeito, né? O tríceps desse moleque aí, por exemplo, é muito... É um pouco cortado demais pelo jeito que ele é. Olha. Hum, delícia, hein? Olha. De perna cruzada, safada. Continuando o Battlefield Hard Lining. Vamos lá, seguir a seta ali. Eu não paro de tirar o olho pra essa mina. Certo. Opa. Então o que você anda fazendo ultimamente? O mesmo de centro. Local ou fora? A maioria pra fora. Onde eu tô indo? Sai da estrada. Eu aviso quando for pra virar. Você tá gostando do trabalho? Eu tô curtindo o dinheiro. Então o que você faz, Nick? Eu trabalho com o Boomer. Ah, garotos armando confusão. Que emocionante. E o seu pai? Ainda tem aquela maldita arma? Marcos! Vou dirigir na contramão. O meu não é o seu diorama pessoal. Ele já superou. Aqui é o poste. É, pra ter que saber o que eu posso fazer. Marcos e eu estávamos muito apaixonados. Meu pai não aceitou. Ah, eu posso te dar uma chance pra adivinhar. Então, quando Marcos deixou nossa comunidade, ele tentou... Vivar você. Me sequestrar, se quer. Segundo o meu pai, o que foi romântico pra caralho. Safaga. O que meio gritou o meu pai. Mostra o seu bracelete pra ele. Oh! GPS. Pra ele saber sempre onde eu estou. Fota. Fala sério, hein? O cara da mina colocou um bracelete... O cara não, o pai colocou um bracelete nela pra saber onde ela está. Então, parece que seu pai é intenso. O carro é automático. Dá pra vocês verem ali, ó. Tanto a problemas com a tirania socialista do governo americano, ele fundou uma comunidade de patriotas com a mesma opinião. Patriotas. Eles estão armados? Totalmente armados. Tá beleza. Eu conheço essas pessoas. São basicamente hippies. Na verdade, todos os hippies se foram. Do quê? Pra onde foram? Apenas se foram. Estrada de terra em frente. Essa mesma. O que é esse terremoto? E cheijamos. Mas já? Olha só. Bacos, bolo, pródigo, etc. Esse é o Rural, pessoal. Obrigado por nos receber. É o mínimo que eu posso fazer. E você deve ser o Nick. O Hummer diz que você tem uma máquina capaz de abrir qualquer fechadura de combinação. Bem, recebe o que pode, Nick. Só precisa de um pouco de tempo. Nick! Endorça, certo? Ei! Vejam só. A barra ficou pesada. Meu pai meio que vigia minhas ligações. É, tem muita gente querendo falar contigo, Mendonça. Incluindo um cara de LA chamado Storart. Ele falou que pagaria 250 mil para você vivo. Ele está vindo agora mesmo. Nossa, que mancada, hein? Rapazes, o que vocês acham de a gente escutar o senhor Mendonça? E o Marques? Até a suíte presidencial. Puta merda. Espera, você disse só o Nick. Que mancada, hein? Marques não é dele junto aqui. Ele nunca foi. Amor, eu sinto muito. A menina tem um pai psicopata. A mãe dela percebe-se antes que eu vomite. Possivelmente deve ser um racista. Rapazes, só para ficar claro. Não é uma questão de raça. A despreza por você é escritamente pessoal. Safado. Fala isso. Acho que eu não sei. Seu racista, filha da puta. Brincadeira. É, Marques. Você é um bosta, hein? Puta que pariu. Eu tenho notícias relativamente prontas. Mesmo. Olha o que eu arrumou. A Dune me deu quando me abraçou. A Dune te armou uma pra gente. A Dune? Que armou uma pra você? Ela é... Na verdade a gente viu. Ah, claro. Ok. Fique atrás de mim. Isso aí, vem pra mim. Tá. Vou fazer o que agora? Enfiar o dedo no toba? Vou enfiar o dedo no toba e... Que raiva que lugar é esse? Enfiar o dedo no toba e pegar a gema ou achar a gema. Por favor, me diga que não tem uma bomba nuclear. Não tem uma bomba nuclear. Eu saio. Vamos ver se eu acho algo de diferente aqui, explorando o jogo. Episódio 8. O que que foi? A palavra é a ceira, a ceira é a viada de um gachorro. Matar no modo furtivo é uma das experiências dele, das técnicas de experiência que ele tem. Só falta caçar a chave e achar a sabir. Vai aparecer cheio de arma agora. Ok. Quer ver que agora ele tá com a minha arma? Quantas partes? Nossa! Ok, vamos encontrar aquele alfabeto. Bom, legal isso. O que que é aquilo piscando ali? Tô sem minhas paradinhas, eu devo conseguir ir de novo só no próximo capítulo. Não dá pra correr aqui. Pra esquerda ou pra direita? Não sabemos. Aí eu me pergunto, aonde que ele arrumou essa algema e não consegue arrumar, não sei onde tá as minhas munições, minhas armas e tal. É pra lá mesmo. Aqui não tem nada. Eu vou ver se eu mato todo mundo no modo furtivo aqui. Se eu mato não, se eu passo fica mais rápido pra mim. É... 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 Tony me disse que ele fugiu da prisão dois dias atrás. Não se mexa! Não se mexa! Não! Não sabe... Ele encontrou o número de... Fica quieto aí! Quem tem silêncio? É o caralho! Tem poucas munições e um destino, ó. Ei, um desses idiotas sacou meus canos. Não tem poucas armas. É! É... Temos uma escada! Essa é a nossa saída. Sim, vamos. Certo. Vamos. Certo. Temos que pegar nosso equipamento e volta. O quê? Tá maluco? Vamos dar o fora daqui. Olha, se o Stoker conseguir aquilo, ele vai rastrear tudo até cá e cá. Não podemos arriscar. Merda. Beleza, como quer fazer isso, cara? Tem um monte de caras do Alpert lá. Parece que subindo à esquerda tem um lugar pra entrar. Espera, espera. A gente pode se arrastar por baixo daquela cerca, na direita. É. Ou podemos enfrentá-lo. O quê? Se você topar. Cara, vai na frente. Eu vou logo atrás. Só o que eu pensei. E vai para o C. E vai para o C. E vai para o C. Tem um rádio. Olha, vou tentar contato com a tua. Merda. Você não tem nenhum outro amigo? Não por aqui. Vita, caral. O que é isso? Estou indo no modo furtivo Está aparecendo em GTA essa porra Começou a guerra E aqui está foda, caralho Eita, quanta tira eu estava tomando aqui? Isso é louco Toma cuidado Ei, por aqui Olha só Certo O que você estava fazendo aqui, agente Barnes? Está foda em mano, aqui está frenético, tem pouca munição, não posso exagerar aqui. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Os meus equipamentos, trocar a arma secundária, estou com uma super foda aqui agora, que eu desbloqueei. Cadê ela? Ixi, caramba, eu não lembro qual é. Vamos cá aqui, deixa eu ver. É, é hora de dar o fora daqui. Estou vazado aqui. Ué, morreram-se todos? Ele está por aqui! Ele está bem ali! Ele está bem ali! Ele está bem ali! Que burro! Ele mesmo se queimou? Um caminho para fora daqui, cara! Qual é? Vamos para a estrada! Vamos para a estrada, por que você não me pega com o carro aqui, cara? Facilita as coisas para mim! Pessoal, vem aqui! Entra aqui! Vamos! Rápido, entra no carro! Nossa, isso aqui é carro! Daniel, quer falar sobre o que está acontecendo aqui? Parece que esses caras estão se preparando para um apocalipse particular! É, o Tony meio que... Aqui a gente está andando na cidade do Trevor, do GTA V. Um monte de fotos! Acabei de prorobar alguma coisa? Nem, pelo menos está sendo usado por uma causa nobre! Vá, minha pista de golfe! É lá que seu bruto está! Certo! Você tem certeza que está ali? Sim, tenho certeza! É lá que o Tony guarda suas porcarias! Só dirija! Ok, tinha algo que precisa saber! Tem um monte de coisa que eu queria saber! Daniel, por que deixou seu pai nos encuscar? Pensei que o Nick era só mais um de seus amigos marginais! Mas aí eu descubro que ele era um policial, o que é meio que pior, mas tanto faz! Jesus! Ou seja, você sabe que vai vir com a gente agora, né? Ah, é mesmo? Jesus! A porra! Boomer! O primeiro que eu vou matar vai ser ela! Não consigo ver! Cara, bomba! Será que ela morreu? Adorno, foi ferida! Fui atingida no braço! É! Minha perna está quebrada! Precisamos te arrumar ajuda! Marcos, aqueles caras que engostaram a gente, eles estão vindo! Você lembra dessa coisa? Nick! Segura eles enquanto eu faço uma triagem! Tem armas no porta-malas! Certo! Só pra deixar registrado, esse lugar mudou! Tô vendo! Cuidado! Tá louco! Esse é o nosso plano B! Seu fila da puta! O que é isso? Mad Max? E aí... Puta! Que pariu! Nossa! Meu Deus! Não tem nenhuma... A ver... Não tem nenhuma essa granada aqui, não? Não tem nenhuma essa granada aqui, não? Deixa eu ver se eu acho aqui, você é louco É, vou usar isso aqui Merda! Merda! Acertei ele! Vai, vai, vai! Ele tá ali! É, volta pra lá! Aí! Aí! Ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá ali! Mas ele tá ali! Ele tá ali! Não deixe ele no trabalho! Nick, você tem que ir! Ele voltou! Merda! Nick, vai! Cargada! Ele foi destruído! Cargada! Como é que joga essa coisa? Vai, vai, vai! Nick! Estou vendo ele! Eita caralho! Caralho! Acertei um dele! Caralho! Estou com o acerto! Atira nele! Boa! Esse foi o último! Puta que pariu! Pra que você tá de tiro? Eu preciso de um favor! Tony é um caçador, então seria legal uma distração! Decidi que eu odeio o deserto! Tem certeza de que não quero ir junto? Podemos te levar pro hospital! Não! Não! Você parece meio ocupado! Tanto de aviação é pra aquele lado! Melhor correr! Ei, Duny! Tanto de aviação! Ah, é! Boa sorte! Te vejo por aí! E diz pro Tony que eu acho que ele é um merdinha! Eu tava tentando ver como que usa essa bagaça aqui, ó! Boa sorte! Dei tiro pra cacete, você é louco Onde que tá o cabrão? A cerca eu vou ter que andar nisso? Ei, você quer dar uma olhada naquela casa queimada antes de irmos? Aquele incêndio parece um pouco recente Eu te disse que a Duny era gente boa Ela vai caçar gente no mundo que ele tem, tá ligado? Não se sair nos primeiros, é um campo de aviação, certo? Talvez encontremos um avião Então, o que a Duny fez dizer quando ela se escutou no barco Toda patrália, não fazia ser forte Onde que ele sempre colecionou, né? Quanto menos legal, melhor Sério? Tanto tinha noção de falar, meu Deus Coisas de mercado negro militar Tanques, helicópteros Ele até tem alguns aviões no chão O Tony tem muito dinheiro, drogas e afins Além disso, ele é bem literal sobre seus direitos da segunda e meia Vem, é isso aí O velho canto de aviação Continua Eita O que é isso? Acho difícil, mas você pode É, meu pai era um policial também Sério mesmo? Não é o policial que você tá pensando Sabe a SDE? Polícia Secreta Cubana Certo, então você seguiu pelas pegadas dele? Me diz você O trabalho dele era torturar prisioneiros Ele gostava de trazer trabalho pra casa Por isso que eu virei um policial O carro não arrebenta a cerca É, foi mal, cara Desculpa por isso, não ter dado certo Ó, dá-me olhar Algo eu estou fazendo De muitas das Grandes das cagadas Eu estou morrendo Trocentas Vezes Você acha mole Né meu irmão Não vou pegar nada disso agora não Até porque Tem muitos caras ali Você só fez um armazém pelo caminho Sim eu estou vendo Você não consegue se inspirar Oh peraí Eu tive uma ideia Ah Que diabos você está fazendo O cara Caralho Espero que eu tenha ouvido Como é que nós vamos Eu não posso fazer isso para sempre Essa mesa é meio Obrigada Eu vou morrer aqui Essa é uma excelente pergunta Tenho ideia se tivesse uma espada aqui Eu acho que eu vou morrer de novo Não é possível Alerta de fogo Onde? Onde? Caralho Mandou os caras para o espaço Não droga Eu não morro agora não Ah caramba Vamos continuar aqui Não é fácil Senão não teria morrido Está difícil para caceta Qual que é o trupe aqui Você está vendo um armazém pelo caminho? Sim eu estou vendo Você não consegue se inspirar? Oh peraí Eu tive uma ideia Não dá zoom Que diabos você está fazendo O cara Mandando os caras para o alto Ah caralho Estou ouvindo Essa merda é meio complicada Essa é uma excelente pergunta Que da hora Que da hora Que da hora Eu espero não morrer Derrubei Dois helicópteros Fiz uma catástrofe aqui Aqui Boomer! Consegui o bruto! Eita porra! Era só o que me faltava! Alguém acabou de explodir a porra do prédio! Conserta a merda o avião, eu vou segurar ele! Ah, então agora você chega! Conserta o avião! Segurar com o que? Só se for com o Toba! Ah, agora eu vomitar! Uou! Uou mesmo! Mais helicópteros! O que você queria? Você acabou de iniciar o mar de erra! Onde diabos está esse caralho de helicóptero que eu não vejo? Onde diabos está esse caralho de helicóptero que eu não vejo? Onde diabos está? Évite! Onde diabos está? Onde diabos está? Onde diabos está? Évite! O que significa? Vão matar vocês, cortar suas cabeças e me enxar nos pescoços! Guerra de gigantes! Ele tá jogando uma cortina ali pro Marco! Eita! Ele tá tentando fugir! Ele chamou mais helicópteros! Uma moto desapareceu! Pô! Pô! Eu peguei o Alper! O mundo todo agradece! Foda-se! Essa coisa tá pronta pra voar! É, toa caminho! E Boomer, foda-se! Não é nada animador! Foda-se! Mitei, caralho! Gente, eu tô pegando a pista! Você precisa chegar até mim! Ah, então eu vou de tanque! Foda-se! Foda-se! Depois de me encontrar no Kai Tyson, vamos direto pra Miami. Fale pra você que sabia consertar essa merda. Espero que vocês gostem. Se gostar se inscreva, comente e compartilhe com os amigos, beleza? Um abraço aí, valeu, valeu e até mais.